Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dois milhões de pessoas morrem por ano devido a enfermidades relacionadas ao exercício da profissão. Pará está entre os estados brasileiros com maiores incidências de raios. Mais de 400 mil multas foram registradas no ano passado. Mercado de trabalho registra queda em outubro na capital paraense. As fobias afetam mais de 10% dos brasileiros. A exposição Mulheres de Fibra mostra o trabalho das artesãs de São Sebastião da Boa Vista. E na entrevista de hoje vamos falar sobre preconceito e discriminação racial. Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre segurança no trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, dois milhões de pessoas morrem por ano devido a enfermidades relacionadas ao exercício da profissão. Por isso, medidas para garantir a segurança no ambiente do trabalho evitam fatalidades. A cada ano, a construção civil realiza inúmeras obras pelo Estado. E para que todo o trabalho seja feito com segurança, há um rígido controle das empresas de engenharia para que todos os equipamentos individuais e coletivos estejam de acordo com as normas e que realmente sejam usados. Hoje a segurança, a melhor forma de se trabalhar com segurança simplesmente é a gestão hoje que é feita pelas empresas, que passa desde os treinamentos, o uso adequado dos equipamentos de proteção individual e proteção coletiva, ou seja, são a base para a segurança, mas a gestão é a principal delas. Segundo este técnico em segurança, há várias profissões de riscos, principalmente as que envolvem altura. Mas o cuidado e a atenção parte da empresa e do próprio trabalhador. O profissional que hoje trabalha na indústria da construção, vamos dizer assim, os operários, ele tem os equipamentos como uma forma de proteção e o uso dele de forma adequada, sem dúvida nenhuma, é o que mais vem se tornando uma forma eficaz de trabalho com segurança. Vamos voltar ao trabalho em altura, por exemplo. O cinto de segurança, um bom sistema de ancoragem, onde o trabalhador se encontra, vamos dizer assim, fixo, no trabalho em altura, o cinto, o paraquedista, o capacete, o óculos de proteção, sempre são uma proteção adicional ao trabalhador. A região norte apresentou um número com 31.275 acidentes de trabalho, tendo para a líder desse ranking com 12.149 acidentes. Mesmo sendo altos, esses números foram reduzidos em relação a 2012, quando foram registrados 12.530 casos de acidentes. Para aqueles que trabalham em condições de risco, o medo é superado com a experiência. A gente vem de um período muito longo, então isso nos dá uma certa segurança e a gente vai adquirindo responsabilidade no decorrer do tempo, dentro do nosso trabalho. Então isso, a gente depende muito dos nossos equipamentos, do EPI, em estar em bom estado, em boas condições. E o próprio funcionário, ele ajuda para isso, que isso venha a acontecer, porque depende muito da boa qualidade desse equipamento. É uma convivência do dia a dia, não só no canteiro de obra, como se você vai sair na rua, existe esse risco. Mas dentro do canteiro de obra, não é bom nem pensar nisso. A gente tem que prevenir, para que não aconteça nada, e se concentrar no trabalho, que vai dar tudo certo. É uma questão de concentração só. Ficar atento aos equipamentos de segurança garante a melhor qualidade de vida para os trabalhadores. A gente agradece muito aos técnicos de segurança, o pessoal que informa a segurança, que lhes informa a gente direitinho, como usar, e fico insistindo todo dia. Principalmente para a família do trabalhador. Ou seja, aquele trabalhador que vem hoje para um canteiro de obra, para uma indústria, é voltado do mesmo jeito que ele chegou aqui na obra. Então isso é uma importância imensurável para a família. O estado do Pará está entre os estados brasileiros com maiores incidências e mortes ocasionadas por descarga elétrica natural, os raios. O Pará é o segundo estado brasileiro com a maior incidência de raios. Estima-se que por ano caem no território paraense mais de 7 milhões de raios, o que deixa o estado atrás somente do Amazonas, cuja média é de 11 milhões. Nos últimos 15 anos foram registrados cerca de 121 mortes ocasionadas por descargas elétricas. Só no ano passado foram oito mortes. Os dados fazem parte da pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O relatório aponta três homens mortos por raios durante os meses de sol mais intenso em 2014 e outro durante o mesmo período deste ano. Os casos do ano passado foram em Abaitetuba, Óbidos e São Félix do Xingu, enquanto que este ano foi em Sourinho, Marajó. A pesquisa aponta ainda uma morte em Curuçá de uma mulher de 45 anos. E depois de vermos que o Pará é um dos estados com maior incidência de raios e neste período inicia o tempo de chuvas. A incidência dessa descarga elétrica na região amazônica é mais frequente. Nesta reportagem, você vai acompanhar como os raios se formam e como evitar acidentes com as descargas elétricas. Os raios são uma das mais fortes manifestações da natureza. Em uma fração de segundos, podem produzir uma carga de energia de cerca de 200 mil amperes. Os raios se formam a partir da descarga em nuvens carregadas, em especial nuvens do tipo cumulonimbus, e podem ser de vários tipos. Em especial, os raios que mais atingem as instalações e a população em geral são os raios do tipo nuvem-solo. São aqueles que se formam na nuvem e se dirigem ao solo. Os raios podem ser percebidos de três formas diferentes. As duas mais comuns são o relâmpago, que é a luz produzida pelo raio, e o trovão, o som do raio. Você pode perceber pelo som, que seria o trovão, que você só consegue captar para raios que ocorrem a distâncias inferiores a 20 quilômetros. Você pode perceber pela luz, que seria o relâmpago, que a maioria de nós conhece. E você pode perceber os raios pela emissão eletromagnética que eles originam. Então, os sistemas de detecção de descargas que são utilizados pelo CIPAM trabalham com essas emissões. Na região amazônica, a incidência de raios e a frequência com que essas descargas elétricas ocorrem depende da época, neste período em que a região vivencia o inverno, a maior incidência. A incidência dos raios na nossa região é uma das mais altas a nível mundial devido ao clima que é tropical e com a presença de nuvens como o Nimbus bastante frequente. Mas você pode dizer que a frequência dos raios é maior no período chuvoso, de dezembro a maio. E se você olhar ao longo do dia, ela vai estar também maior no período das 14 às 18 horas. Um raio dura em média meio segundo. Os efeitos da corrente dependem de onde ela irá cair. Por isso, é importante se proteger. Ficar num terreno descampado durante uma tempestade é uma situação de alto risco. Então, é preciso procurar um abrigo, em especial uma instalação, uma casa, uma residência que tenha proteção. Evitar, por exemplo, ficar próximo a estruturas, por exemplo, um poste ou uma árvore. Principalmente árvores são bastante perigosas, porque elas, no caso da incidência de raios, a pessoa vai correr um risco bastante grande. Então, são muitos os casos de acidentes. Pessoas, por exemplo, que estão coletando frutos na mata e que sofrem acidentes por raios. Ou pessoas que estão na praia ou em garapé ou mesmo jogando futebol em períodos de tempestade. E agora vamos falar sobre saúde. A região norte lidera a incidência de câncer do colo do útero no país. Ele é considerado o quarto tipo de câncer que mais causa a morte entre as mulheres. A doença que continua em crescimento, de acordo com o levantamento do Instituto Nacional do Câncer, e que deve chegar a 16 mil novos casos no próximo ano. É mais predominante nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, seguindo em terceiro lugar nas expectativas de novos casos de cânceres em mulheres, atrás apenas do de mama e o colo retal. O Inca mostra também que o norte lidera o ranking da incidência, somando 24 novos casos, seguido pela região centro-oeste com 21 e o nordeste com 19 casos para cada 100 mil habitantes. A Declaração Universal dos Direitos Humanos condena a discriminação racial e qualquer tipo de preconceito relacionado à pessoa. Na entrevista de hoje, vamos conversar com o advogado Paulo Barradas sobre a diferença entre discriminação e preconceito racial, os tipos mais comuns atualmente, as formas de combate, os exemplos de discriminação sobre leis que punem quem comete a discriminação e como a população deve combater esses atos. Ele conversa com Larissa Cristina. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. É importante a gente destacar que recentemente tem acontecido vários casos aqui no Brasil relacionados a artistas que têm sofrido algum tipo de discriminação, principalmente racial. Por isso que o doutor Paulo Barradas está aqui com a gente hoje para esclarecer todos esses problemas, esses crimes relacionados à injúria racial. Doutor Paulo, inicialmente, a gente tem que diferenciar o que é essa injúria racial e o que é o racismo, porque há diferenças. Há uma diferença muito grande, inclusive, uma diferença de tratamento jurídico. A injúria racial é um crime de ação privada. Quem se sentir injuriado deve proceder à apuração e buscar a punição dos culpados. O racismo é uma questão pública, é uma matéria pública, é interesse do Estado, do poder público, que não haja discriminação racial. A diferença, a grande diferença entre os dois é que a injúria racial ela busca, ela tem como alvo uma pessoa ou um grupo determinado. Por exemplo, os artistas, como você citou, ora, os artistas que são pessoas que têm uma respeitabilidade pública normalmente superior aos demais pessoas, aos demais membros da sociedade. Se eles são alvo disso, imagine o resto, como daí para baixo o que é que não acontece. então, quando uma atriz, por exemplo, ela é ofendida por elementos de sua característica racial ou de sua etnia, isso é uma injúria racial, porque o alvo é entristecer esta pessoa. Quando a ofensa se dirige a toda raça, aí passa a ser racismo. Por exemplo, na minha empresa eu não contrato pessoas de uma determinada raça. Aí eu não estou individualizando a ação. A minha ação é contra todos daquela mesma raça. Aí passa a ser o crime de racismo. É este que a Constituição fala que é imprescritível. Ele pode ser a qualquer momento apurado. Todo crime, em regra, a maioria dos crimes se prescrevem. Então tem um prazo onde o poder público tem a oportunidade de apurar e punir aquele crime ali. O racismo, ele não está com este prazo. Então a partir do momento que ele é perpetrado, não vira-se uma ampulheta ou se dispara um cronômetro para o Estado, tempo para que o Estado faça essa punição. A qualquer momento pode ser feita porque ele é imprescritível. O racismo, ele, a exclusão do racismo, a retirada do racismo da nossa cultura vem lá da Constituição, da Declaração Universal de Direitos do Homem que está fazendo aniversário por esses dias, nesse mês e lá se diz que todos são iguais e que não há nenhuma diferenciação entre as pessoas e todos merecem o mesmo respeito e todos merecem a mesma cidadania. Esta declaração foi subscrita pelo Brasil em nível internacional e entra na nossa legislação através da Constituição Federal que diz lá nos seus direitos fundamentais que todos são iguais perante a lei e que é proibida qualquer tipo de discriminação em função de gênero, raça, cor, etc. Cultura, enfim. E aí, a partir daí, há algumas leis espaças que vêm punindo situações pontuais como é o crime de injúria racial e outros crimes que podem ser perpetrados. Também é importante a gente destacar então que a questão do racismo, esse crime, ele pode ser cometido não somente contra negros mas qualquer tipo de raça. Você tem absoluta razão. É racismo, é discriminar o que é diferente, o que é de outra raça. Porque essa história de raça é coisa de ser humano. Existem duas raças, ou a raça humana ou não é a raça humana. A questão de diferenciar dentro de uma raça, sub-raças, isto realmente é coisa de, enfim, de gente grande. Mas, qualquer raça pode ser alvo de discriminação e será igualmente racismo. E as pessoas, ainda não, elas ficam com medo de falar, quando se fala de diferenças raciais, elas ficam com medo de falar e de repente está cometendo um racismo sem querer, uma injúria racial. Calma, vamos ter bom senso. A regra é, a gente não precisa gostar das outras raças, a gente não precisa absorver as suas culturas, nem fazer o que eles fazem. A gente precisa respeitá-los. Eles são cidadãos e têm direitos de cidadania como nós e como todos os outros. Só, a partir daí, cada um vive a sua vida para ser feliz ao seu modo, ponto e basta. Doutor Paulo, muitos dos crimes relacionados à raça, hoje em dia, são praticados no meio virtual e aí caracteriza a dificuldade da apuração, da coleta de provas, quer dizer, fica mais complicado. Parte dos miliantes, parte do mundo dos bandidos migrou para o mundo virtual em busca de proteção. E assim foi os hackers, por exemplo, assim foi aqueles ladrões que desviam dinheiro de contas e assim foram os pedófilos e assim também aqueles que cometem crime de natureza racial. Quando o miliante migra para este meio, ele está buscando proteção, ele está achando que é mais difícil ele ser localizado no meio virtual. Isto poderia ter sido verdade no passado, hoje não mais. hoje o Estado, a polícia, as polícias, elas possuem meios extremamente refinados e de extrema tecnologia e gente extremamente capacitada no sentido de identificar o autor das ações, sejam elas criminosas ou não. Assim, desta forma, já não é tão facilmente omitida a identidade de uma pessoa que pratica um crime através das redes sociais. Ainda assim, as pessoas insistem é um crime que eu acho uma banalidade, uma... Pense, todo criminoso ele busca uma vantagem pela prática do crime e o racismo não tem nenhum tipo de vantagem. Quem pratica o racismo não ganha absolutamente nada por praticar o crime. Então, não tem justificativa. A única justificativa possível seria eu tentar diminuir a outra raça pensando desse jeito que a minha raça é superior à dele. algo muito efêmero, algo que não justifica o cometimento de um crime e que certamente não justificaria um desequilíbrio dentro da sociedade dessa monta. Mas, enfim, as pessoas ainda insistem em fazer isso e aí o Estado tem que punir, não tem outro caminho. Agora, doutor Paulo, o mais comum são esses crimes relacionados à injúria racial porque se referem a uma pessoa especificamente. Qual é o crime passível para essa injúria racial? Quer dizer, o indivíduo pode ser preso? É o crime de injúria, o crime de injúria que é um crime que é uma pena ainda bem pequena, mas é normalmente o crime que ocorre em empresas quando os clientes ficam inconformados e não ser atendidos naquele momento e acabam xingando o representante da empresa que está o servindo. É o crime praticado normalmente em jogo de campo de futebol. Tivemos recentemente alguns acontecimentos no Brasil e em jogos internacionais. Por vezes, em jogos entre o Brasil e a Argentina, ocorre questão de injúria racial como já existiu em outros jogos também. Isso não é exclusividade do Brasil e a Argentina. Enfim, agora, quem faz isso aqui no Brasil estará cometendo crime, crime de injúria ligado às questões raciais, que é um crime de natureza privada, é um crime contra a honra. A pessoa que é vítima desse crime se sente ofendida, se sente diminuída, se sente agredida e por isso deve buscar a apuração deste crime e é sujeito à prisão, sim. Quando a gente fala do nível mais apresente, por exemplo, do preconceito que existe à população nordestina, aí já caracteriza a situação do racismo? Dependendo do grau do ataque, pode caracterizar uma situação do racismo, como já foi uma vez identificado por uma moça numa rede social que postou alguma coisa, teria postado alguma coisa na própria página dela sobre os nordestinos, algo como não merecem viver ou coisas assim, banalidades, besteiras, banalidades não, besteiras, coisas muito graves, mas besteiras que acabou por ser punido. Aquela torcedora no jogo do, salve, no time do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, do Grêmio, que resolveu xingar lá o goleiro e ali, interessante, todo o estádio estava xingando ele e só ela que foi gravada, enfim, mas, não é por isso ninguém tem autorização para o cometimento de crimes e não seria o racismo que seria o único crime que certas pessoas seriam autorizadas a cometê-lo porque todos os outros estão cometendo. Isto não é justificativa a que tem a punição. Tá certo. Doutor Paulo, a gente agradece pela sua presença com a gente. Eu lembro que o doutor Paulo Barrado está aqui conosco todas as quartas-feiras. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp que é o 98802-3444. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais aqui de Belém que você gosta e aprecia. Nosso WhatsApp é o 98802-3444 e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. Então, é só enviar para o WhatsApp 98802-3444. E agora vamos falar de trânsito. Com a implantação de radares no ano de 2014, cerca de 411.200 infrações foram registradas aqui em Belém, o que representa cerca de 1.100 multas aplicadas diariamente. É grande o desrespeito de condutores de veículos no trânsito da capital paraense. Ultrapassagem indevida e falta de sinalização, por exemplo, acarretam multas. O excesso de velocidade estacionamento local proibido, avanço de sinal, uso de capacete e falar o celular. O excesso de velocidade não apenas causa multa como graves acidentes. A fiscalização dos órgãos de segurança no trânsito é de extrema importância principalmente em vias com intenso fluxo de veículos. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que quanto maior a velocidade menor as chances de sobrevivência de um pedestre, por exemplo, no caso de atropelamento ou dos próprios passageiros do veículo no caso de colisão. Sim, quanto maior a velocidade os impactos são maiores, até porque, por exemplo, o uso do cinto de segurança no banco de trás que poucos usam ainda. Um acidente com 40 por hora, 50 por hora, o peso da pessoa é mescada por 20. Então ela é projetada para frente, então ela pode até levar os dois condutores do banco da frente que estão com o cinto perderem a vida porque aquela pessoa está sem o cinto. Para mudar essa realidade são realizadas ações educativas. Nós estamos fazendo no setor de educação hoje, está com mais ou menos umas 20 pessoas, fazendo esse trabalho diuturnamente. Todos os eventos que nós estamos participando da prefeitura e do modo geral que nós somos convidados nós levamos os nossos artes educadores. Além das nossas palestras, educadores, agora nós temos o nosso grupo mais forte. São 10 agentes educadores, criamos o projeto O Agente Educador. O que é isso? São agentes que saíram da pista, estão trabalhando exclusivamente na educação do trânsito. Mas nenhuma ação adianta se o condutor não souber ser gentil no trânsito. Tendo gentileza no trânsito, tendo essa educação, tendo paciência, isso no acidente de trânsito tem um percentual até muito grande que às vezes acidente é por besteira, simplesmente por rapidez, a pressa, o ato de chegar mais rápido. E o principal, o sinal amarelo é de advertência, não é para aceleração, é atenção, não é aceleração. E a gente como condutor costuma muito fazer isso, acelerar para passar o mais rápido possível. E numa dessas você pode ter um acidente muito sério com vítima fatal. A partir de hoje está aberta a consulta ao sétimo lote de restituição do Imposto de Renda 2015. Aqui no Pará, 60.446 contribuintes serão contemplados. O crédito bancário será realizado no dia 15 de dezembro, totalizando o valor de R$ 3,6 bilhões. O lote multi-exercício de restituição contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2014. E para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet www.receita.gov.br ou ligar para o Receita Fone através do telefone 146. E agora vamos falar sobre o mercado de trabalho e emprego. Entre janeiro e outubro deste ano, o comércio paraense apresentou queda de 0,77% no número de vagas abertas para contratações. De acordo com o balanço feito pelo Diese, os setores de varejo e atacado apresentaram uma queda no número de contratações nos últimos dez meses. O estudo aponta que no setor varejista houve um decréscimo de 1,4%. Já no setor atacadista, o crescimento foi discreto, com admissões de apenas 0,60%. Em balanço, as contratações tiveram saldo negativo. A análise mostra ainda uma baixa de contratações no comércio em toda a região norte do país, com um decréscimo total de 1,56%. E você acompanha ainda nesta edição. As fobias afetam mais de 10% dos brasileiros. Exposição Mulheres de Fibra mostra o trabalho das artesãs de São Sebastião da Boa Vista. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre as fobias, que são doenças que afetam mais de 10% dos brasileiros. Ela é caracterizada pelo medo de situações ou atos que não oferecem riscos às pessoas. Nossa equipe de reportagem conversou com um psiquiatra para saber mais sobre a doença. As fobias acometem mais de 10% da população e elas podem ser definidas como medo irracional diante de alguma situação ou objeto que não oferece qualquer perigo para a pessoa. A fobia é uma sensação de medo que se expressa através de uma desproporção muito grande entre o medo e o objeto fóbico. Então, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de barata ela ao se deparar com uma barata vai ter um medo tão grande quanto ela tivesse se deparado com uma onça no meio do mato. Só que você vê que há uma desproporção muito grande entre o perigo que uma onça oferece e o perigo que uma barata oferece. Então, na fobia você tem uma amplificação muito forte do medo daquele objeto em relação à ameaça que aquele objeto oferece. Segundo o psiquiatra, as pessoas com ansiedade são mais predispostas a terem algum tipo de fobia. A ansiedade ela é o terreno o alicerce sobre o qual as fobias e todas as demais doenças da ansiedade se constroem. A ansiedade portanto ela é um sentimento natural e necessário no repertório dos sentimentos e emoções humanas porque a ansiedade é que nos proporciona ter duas virtudes cada vez mais necessárias na vida a virtude da responsabilidade e a virtude da determinação e a ansiedade que nos impulsiona a resolver os nossos problemas e a conseguir alcançar os nossos objetivos. Segundo os especialistas de 6 a 12% dos brasileiros tem fobias e o tipo mais comum e também mais grave da doença é a fobia social A fobia social ela se caracteriza pelo medo de estar no centro das atenções então o fóbico social ele se sente absolutamente desconfortável em situações simples como por exemplo falar em público você vê por exemplo numa festinha do dia dos pais e dia das mães em escolinha de criança você vê criança que está lá na frente se mostrando toda e não quer sair de lá e rir e mexe com todo mundo e brinca é aquela criança que chora desesperadamente porque não quer entrar ali naquele grupo É importante o paciente ficar atento aos sintomas do medo e da fobia que são situações diferentes O medo normal você tem essa sensação de medo o objeto do medo lhe causa desconforto mas não é impeditivo de você fazer o que precisa uma pessoa tem um certo medo de elevador de lugares fechados ela vai tensa no elevador mas ela consegue ir o fóbico social não vai entendeu então a fobia ela gera um sofrimento muito grande impede a pessoa de ter determinadas atitudes que são normais e corriqueiras do dia a dia e a partir daí ela acumula prejuízos Após o diagnóstico da fobia o segundo passo é utilizar o tratamento adequado em primeiro lugar o tratamento da fobia é a exposição é o enfrentamento tá certo então por exemplo se você tem medo de elevador você não consegue entrar no elevador você vai ter que se desensibilizar aí você tem que procurar os psicólogos ou profissionais que estão habilitados em trabalhar a terapia cognitivo comportamental ela vai lhe ensinar técnicas de comportamento através das quais você vai se expondo a situação que você tem medo e aos poucos vai conseguindo oferecer resistência qualquer sintoma excessivo aconselhável é procurar um especialista é muito importante que você procure um profissional que possa fechar esse diagnóstico que você mesmo na verdade na medida que começa a contabilizar prejuízo você já pode levar em consideração muito seriamente a possibilidade de estar com uma determinada fobia e você pode enviar sugestões de matérias ou reportagens para nós aqui no Nazaré Notícias o WhatsApp é o 98802 3444 e você faz parte da produção do Nazaré Notícias e nós aqui também procuramos um especialista para responder as suas perguntas 98802 3444 as montadoras de veículos automotores tiveram uma recuperação no mercado gerando a venda de mais de 190 mil unidades segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores as montadoras de veículos instaladas no país conseguiram uma recuperação nas vendas de 1,6% durante o mês passado com 195 mil e 200 unidades vendidas já no acumulado do ano houve uma queda de 25% na comparação com o mesmo período do ano passado comparando com as vendas do terceiro trimestre até agora as vendas diárias estão de acordo com a previsão de estabilidade feita pela Associação a retomada do mercado só deve ocorrer no quarto trimestre de 2016 O Instituto Evandro Chagas apresentou dados coletados sobre as análises feitas na água do Rio Pará em Barca Arena atingido pelo desastre ambiental ocorrido em outubro deste ano após o naufrágio do navio que conduzia Bois Os pesquisadores do Instituto deixaram evidente que é preciso ter cautela pois o impacto ambiental foi de grandes proporções e a água está imprópria para uso Um levantamento feito pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade mostrou que no Brasil mais de 32 mil escolas públicas ainda não contam com qualquer tipo de conexão à internet O número representa 22% do total de escolas públicas existentes no país A maioria das escolas sem acesso à internet está localizada na área rural onde apenas 13% estão conectadas à rede entre as escolas urbanas cerca de 80% estão conectadas Porém existem mais de 9 mil escolas em cidades que ainda não têm acesso à internet o que atinge cerca de 4 milhões e meio de alunos De acordo com o órgão responsável pelo levantamento a lei que prevê que as escolas recebam banda larga de pelo menos 2 megabytes por segundo foi aprovada no ano de 2008 para garantir o acesso à rede e proporcionar mais igualdade para os estudantes do país E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia Na capital paraense o tempo estará parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva A temperatura mínima chega a 23 graus com máxima de 34 No município de Tucuruí no sudeste do Pará a previsão é que o sol apareça entre nuvens sem possibilidades de chuva A temperatura mínima varia entre 24 graus e a máxima pode chegar a 32 Já em Tangará da Serra no Mato Grosso o tempo deve estar encoberto com previsão de chuva fraca A temperatura mínima chega a 25 e a máxima pode chegar a 33 graus No último final de semana quase 20 mil candidatos participaram do processo de ingresso seriado O PRIZE é uma das formas tradicionais de ingressar à Universidade do Estado do Pará Foram 18 mil 975 candidatos que realizaram a segunda e a terceira etapa do processo de ingresso seriado no último final de semana Desse total 1.978 inscritos faltaram às provas Mas de acordo com a UEPA a avaliação é positiva Nós tivemos dois dias tranquilos de prova tudo ocorreu dentro da normalidade poucos candidatos apresentaram atraso na sua chegada Fizemos uma análise da prova Ela está bonita Ela está contextualizada Ela está também atualizada Todo candidato que estava acompanhando as matérias mais importantes da sociedade com certeza fez uma boa prova Foram ofertadas 3.420 vagas para 22 cursos de graduação A área da saúde foi a mais concorrida Os cursos mais concorridos continuam sendo os cursos da área da saúde Fisioterapia Medicina Biomedicina Eles ainda continuam com uma expectativa de candidatos muito alta Possivelmente porque nós temos ainda pouca oferta em nosso estado É um processo que a sociedade tem avançado no sentido de mais ofertas Contudo a gente ainda não conseguiu atingir um público tão alto quanto nós temos a demanda A Universidade do Estado do Pará aderiu ao Exame Nacional do Ensino Médio e em 2018 o prize será extinto Este ano nós temos o Procel que está com as provas do Enem nós estamos aguardando o resultado do Enem e o prize que nós estamos realizando o nosso processo seletivo tradicional prize nós realizaremos a previsão do que está decidido no nosso conselho universitário é que ele funcione este ano e ano que vem então ano que vem teremos os últimos candidatos que entrarão na universidade por meio do ingresso seriado a partir do ano seguinte que é o PS 2018 nós já vamos ter só o Procel que é só o processo seletivo por meio do Enem O gabarito já está disponível e pode ser acessado através do site www.epa.br barra da a previsão é que o resultado sai em janeiro de 2016 Nós devemos divulgar o resultado junto tanto do Procel quanto do Prize então isso deve ocorrer no final de janeiro esperamos que até o final de janeiro consigamos ter as notas do Enem e possamos dar um resultado conjunto O Brasil tem uma variedade de animais silvestres em sua fauna o clima seco e o cuidado ilegal são responsáveis por inúmeros acidentes com esses animais o ambulatório da Universidade Federal Rural da Amazônia atende mais de 40 animais com inúmeros traumas Por conta do clima seco que as queimadas muitos animais silvestres estão sofrendo consequências o que gera bastante preocupação do ambulatório de animais silvestres da UFRA O ano todo a gente recebe muitos casos de traumas de problemas de abandono e esse ano está sendo atípico em função dessas queimadas o tempo muito seco e queimadas talvez provocadas que tem afugentado os animais e muitos sofrem atropelamentos nas estradas próximas às áreas de queimada ou então principalmente as preguiças vão em fuga pela parte aérea e acabam chegando nos fios de alta tensão Então realmente isso é uma preocupação diferente que a gente está enfrentando agora essa demanda Porém não é só o clima que ocasiona acidentes nos animais Com certeza a população que pega esses animais quando são filhotes criam cativeiro depois eles começam a dar trabalho adoecem aí abandonam as denúncias que são levadas ao batalhão de polícia ambiental e acabam chegando até nós Mas a maioria é de animais que são abandonados ou esses que são encontrados aleatoriamente nas áreas periurbanas De acordo com os médicos veterinários os resgates são feitos de formas variadas Existem vários casos alguns casos o batalhão de polícia ambiental eles capturam através de denúncias ou quando eles mesmo encontram as pessoas entregam lá no batalhão eles trazem pra gente e a gente examina dependendo do caso do animal o animal vai embora ou fica internado e também tem os casos da população que também acha os animais às vezes animal atropelado ou às vezes está sendo maltratado em algum lugar a pessoa ah eu peguei e traz pra gente e também tem os diferentes proprietários mesmo normal que às vezes são os animais geralmente são os animais exóticos que são porquinhos da índia os coelhos aí nós já temos as três formas só que as únicas formas que a gente faz internamento são em casos graves e geralmente também são de animais que não tem proprietário no caso do BPA e que a população entrega após o resgate o animal passa por atendimentos e tratamentos específicos a gente faz primeiro uma avaliação inicial dependendo do caso se for uma emergência a gente já vai atuar da forma que seja necessária fazendo raio-x ou fazendo ultrassom os exames necessários pra gente avaliar o quadro do animal e a partir daí a gente decide se vai ficar internado ou não e se o tratamento vai ser intensivo ou não se for uma coisa mais leve a gente medica vai embora aí se for um caso muito grave fica internamento pra observação e pra medicação também pelos médicos aqui pra ser observado melhor de outubro a dezembro de 2015 o hospital veterinário da UFRA realizou 40 atendimentos em animais silvestres esse número é a média registrada nos últimos anos porém a gente vê que os casos assim são diferenciados são mais atípicos a gente recebe muito fraturas é muito comum fraturas em aves às vezes animais com problemas nutricionais é muito comum e foi uma grande média que a gente recebeu no ano passado e a gente já viu que esse ano mudou um pouco esses casos a gente recebeu casos de queimado animal queimado animal atropelado então foi uma diferença só estão nos casos não é bem no número a população também pode ajudar o trabalho dos veterinários a gente fala eu cito dois pontos primeiro não capturando animais de vida livre existe uma legislação brasileira que permite a criação a partir da compra de criadores legalizados animais que estão liberados pra isso então é a primeira questão a conscientização ambiental e a outra de forma direta aqui com a gente o ambulatório a gente precisa de doação de alimento de medicamento de jornal pra poder receber melhor esses animais e aumentar a quantidade de animais atendidos para que a vida silvestre seja preservada é preciso que todos abracem a causa às vezes a população encontra um animal e traz pra gente atender isso é bom porque a gente sabe que se deixar ali um animal vai morrer então é bom que a população observe e traga porque o quanto mais rápido a gente traga um tratamento mais rápido aquele animal vai ter chances de voltar pra natureza e de se recuperar então nisso a população ajuda bastante através de denúncias também ao batalhão no caso de algum maus tratos algum animal então nisso é muito bom a população estar atuando também pra ajudar a gente o trabalho das artesãs de São Sebastião da Boa Vista no Marajó pode ser conferido na exposição Mulheres de Fibras que segue aberta no espaço São José Liberto aqui em Belém a exposição é obra do trabalho do grupo Arte em Fibra de Gilpati e reúne bolsas brincos colares tiaras broches e acessórios de moda e decoração que retrata a estética do cotidiano das artesãs ribeirinhas do Marajó o grupo é formado por 11 mulheres e conta com o apoio do Ministério da Cultura por meio do programa Amazônia Cultural a exposição tem o objetivo de fortalecer as redes de produção do artesanato na região Marajoara e busca aumentar o raio de circulação do produto a proposta é que a arte em fibra de Gilpati alcance mais mercado tendo seu valor social e cultural valorizado e a exposição mulheres de fibras segue aberta no espaço São José Liberto aqui em Belém até o próximo dia 20 de dezembro e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso WhatsApp 988023444 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá